Bora lá? Hoje eu vou estar fazendo uma conserva de pepino japonês que fica maravilhoso, delicioso. Então, chegando o final de ano, né? Também o povo gosta de comer com petiscos, né? Pra tomar uma cervejinha, pra almoçar. Então, bora lá! Vamos lá pra receita, sem muita enrolação. Bora lá! Fazer essa deliciosa, maravilhosa receita de pepininho. Aqui eu comprei, tem 3,5 kg desse pepino. Então, eu vou tirar todas as pontinhas, vou dividir todos eles em 4, né? Aqui no meio. E vou picar, pra depois estar fazendo a nossa conserva. Então, bora lá! Eu vou fazer assim, ó. E aqui, e abrir aqui no meio. Bem facinha de fazer, fica saborosa, deliciosa. E é cozida no pote. Olha aqui que maravilhoso que é. Cozida no pote, é bem rapidão, sem muita bagunça. Então, bora lá! Vou cortar tudo e depois eu mostro pra vocês. Olha aqui, já piquei todos eles, tudo assim em pedacinhos, com casca e tudo. Agora eu vou preparar aqui o meu vinagre. É um litro de vinagre e dois de água, tá? Esse eu preparo pra pôr dentro da minha conserva. Um litro de vinagre e dois de água. Vou pôr sal, açúcar. Esse meu tempero que eu faço aqui, que é maravilhoso. Tem salsinha, cebolinha, orégano, alho, chimichu. Tudo misturado aqui, ó. Então, eu ponho esse meu tempero aqui. E folhinhas de louro. Então, bora lá agora pra preparar o meu vinagre. O vinagre eu vou pôr aqui, então, um desse. Se eu for colocar, eu mostro pra vocês. Olha aqui, ó. Agora dois, esse aqui é de água. Corto mesmo o vidro de vinagre e ponho a água. A minha água aqui é de boa qualidade. Se quem não tiver água, que tiver muito cloro, que dá diferença, né? Coloca água mineral ou água servida. Então, vou colocar dois de água. Já vou deixar preparado assim, porque eu vou fazer bastante. Senão, demora mais pra mim fazer em cada vidro. E assim fica tudo igual. Então, bora lá agora colocar nos vidros. Os meus vidros já estão todos aqui fervidos, bem fervidos. E a gente coloca agora aqui dentro. Coloca um tanto de pepininho. Ó. Bate pra eles se acomodarem no fundo. E deixa eu pegar uma colher que eu esqueci. Aqui eu vou colocar um pouquinho desse meu temperinho. Uma colher não muito cheia de sal. Uma colher de açúcar. E uma folhinha de louro. Vou fazer isso em todos os vidros, ó. Uma folhinha de louro. Acaba de preencher. Acaba de preencher bem cheinho mesmo. Vou porra nos buraquinhos, né? Pra que ele não fique sobrando água no fundo. Agora aqui eu vou pôr minha água com vinagre. Até em cima mesmo, até encher. Bem cheio. Minhas tampas são novas. Aperta bem apertadinho. Aí dá uma mexidinha pra esse sal e o açúcar desmanchar. Né? Então bora lá que eu vou fazer com todos. Depois eu mostro a sequência pra vocês. Porque o vídeo não fica muito longo. Tá? Vou fazer todos. Depois eu mostro pra vocês. Três quilos e meio, mais ou menos, de pepino. Me renderam dez vidros. Tá? Então eu já mexi bem mexidinho aqui, ó. Então vou pôr agora aqui. Forrei o fundo da minha panela com o guardanapo. E vou pôr todos eles dentro dessa... Pra cozinhar. Minha panela cabe sete vidros. Então vai sobrar mais vidros, que eu vou fazer outra conserva e depois cozinhar tudo junto. Já deu sete. Deixa eu mostrar pra vocês. Como que é. Ó. Agora eu acabo de preencher aqui, ó. Com água até nessa bordinha aqui, ó. Até nessa bordinha aqui do vidro. Assim. E levo pra cozinhar. Põe uma tampa em cima, pra que ferva. E após começar a ferver, conta quatro minutinhos. Tá? Aí depois já tem que tirar dentro da água. Senão fica muito mole os pepinos. Pra ficar colocando, tem que ser assim. Aí levanta os vidros assim com uma... Ó, alguma coisa. Eu tiro aqui com uma espumadeira, né? Pega embaixo assim, levanta e pega com o guardanapo. Tá? Porque a água tá fervendo. Então, tiro de dentro da água. E já está pronta a nossa conserva. Depois eu mostro novamente pra vocês. Olha aí, ó. Já começou a abrir fervura. Agora eu conto uns quatro minutinhos. Aí eu já retiro os vidros daqui de dentro da água. Pra não ficar cozinhando. Então, daqui a pouquinho, já mostro de novo pra vocês. Bora lá. Bora lá. Já tirou... Já deu os três, quatro minutinhos. Então, o primeiro vidro, a gente levanta pela tampinha, ó. E pega com o guardanapo. Tá super quente, fervendo. Aí os outros, como a água baixou, aí dá pra ir tirando assim, ó. Ó. Escora um no outro. E vai tirando. Tá quente. Então, tem que ter muito cuidado pra não se queimar, né? Então, bora lá tirar todos e depois eu mostro pra vocês. Olha aí. Ficou pronta. Então, essa quantidade de pipininho deu três, seis, sete vidros. Maravilhoso. Se gostarem, pode compartilhar. Visite minha página no YouTube. Vera, vovó Vera Moraes. Tá lá também no meu YouTube. Compartilhe. E se gostarem, pode compartilhar. Um beijo a todos e a paz de Deus a todos. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia.